Bom dia, você que curte e acompanha os nossos vídeos no canal Portal do Construtor Dicas Úteis na Construção vou estar fazendo um pequeno vídeo aí mostrando a vocês o resultado da nossa obra feita com tijolos ecológicos e essa, como eu havia dito lá no começo, nos vídeos iniciais, é uma obra muito especial afinal de contas, essa é a minha casa é a casa que o Senhor me deu a possibilidade e condição para construir e modéstia a parte, ficou uma obra muito linda eu vou estar mostrando a vocês aí um pouquinho do resultado para que vocês possam ter uma noção de como fica uma obra construída com tijolos ecológicos Bom, adentrando aqui, vocês podem ver aqui, temos aí esse espaço que é a copa conjugada com a sala nós temos aqui as paredes aí invernizadas nós temos aqui as paredes resinadas e nós temos também as paredes pintadas em branco e como vocês podem ver, eu explorei bastante a versatilidade do tijolo ecológico temos aqui também as paredes emassadas são de tijolo ecológico, mas foram emassadas temos aí mais uma parede pintada esse aqui é o quarto ali é uma parede de tijolo ecológica mas também foi emassada então, vocês podem ver aí com riqueza de detalhes a versatilidade do uso do tijolo ecológico aqui retornando, temos aí o hall, onde foi feito aí um para que fosse separada a cozinha do banheiro aqui, uma pequena passada no banheiro como vocês podem ver aqui também o banheiro, a área molhada foi feita a instalação do revestimento e eu deixei aqui um detalhe utilizando o próprio tijolo que é a parede apenas resinei para que fosse impermeabilizado aqui mais de frente essa parede aqui envernizada que deu aí um ar de uma parede envelhecida como vocês podem ver ficou muito linda ficou sensacional temos aqui a nossa cozinha aí o balcão já temos aí alguns itens aí, alguns elétrons domésticos como vocês podem ver é um produto versátil é um produto simplesmente sensacional para se trabalhar eu estou maravilhado com o resultado que o tijolo ecológico pôde me proporcionar eu de coração não esperava ter esse resultado sabia que ia ficar uma obra muito linda uma obra boa mas foi muito além das minhas expectativas isso é claro graças ao nosso bom Deus que nos dá sabedoria que nos dá graça nos dá força para executar a nossa atividade com êxito então é isso aí galera esse é um pequeno vejo aí do resultado da nossa obra construída com tijolo ecológico se você gostar dê o seu like aí o seu joinha inscreva-se no nosso canal muito em breve estaremos aí iniciando uma nova obra e se Deus assim permitir estaremos mostrando os passos os passo a passo de toda a obra desde o início até a conclusão se Deus assim nos permitir muito obrigado a todos aí tenham todos um bom dia é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Amém.